Fala meus queridas, beleza? Daniel da TecNicDesign trazendo mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, eu tô com um notebook aqui da HP que o cliente relatou que enquanto a filha dele tá jogando Roblox, o notebook esquenta e desliga, tá? Então agora eu vou tá abrindo esse notebook e ver como é que tá aí a situação do cooler ali, do dissipador, exatamente ali na saída de ar, que costuma formar ali aquele carpete, né? Forma um carpete, um tapetinho de sujeira ali e não deixa o ar sair. Então agora vamos ver o que tá acontecendo aqui nessa máquina. Pessoal, o notebook é esse daqui, ó. Eu vou ligar ele, eu vou colocar o celular aqui na saída de ar pra gente escutar o cooler, tá? Olha, é um cooler barulhento, a gente vê. Dá pra perceber aqui que ele tá fazendo barulho, ele tá rodando, mas aqui, ó, na saída de ar, não tá saindo nada de ar, ó. Coloco a mão aqui, eu não sinto o ar saindo, tá, pessoal? E eu já dei uma olhada aqui, eu dei uma olhada aqui, nessa parte aqui, ó, é a entrada de ar, tá? Dá pra ver que tem sujeira aí, ó, grudada aí, tá vendo? Se na entrada de ar tá assim, na saída deve tá muito pior. Então agora eu vou tá abrindo isso aqui pra gente ver aqui como que tá. E aí 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 Pessoal Pessoal, esses notebooks aqui da HP mais antigos são chatões de abrir, cara De tirar a placa, é mó saco isso aqui, meu Então, ó, como é que tá de sujeira aqui, ó Tá bem sujo aqui Aqui, ó, é a entrada de ar, tá? O ar entra aí por baixo, né? Passa pelo dissipador e sai aqui pela lateral, tá? Então agora eu vou tirar aqui Eu vou abrir essa parte e ver como que tá essa saída aqui Essa saída aqui que ela deve tá totalmente entupida com sujeira Bom, pessoal, tá aí, ó Como eu suspeitava, totalmente entupido com sujeira Não sei se tá pegando certinho, ó Eu vou arrancar Eu vou mudar a câmera de lugar aqui, peraí Bom, pessoal, tá aqui, ó Saída de ar completamente obstruída, entendeu? Por isso que tá esquentando e desligando Então agora eu vou tirar essa sujeira daqui Ó, eu vou puxar aqui, ó, pra vocês verem Dá uma olhada nisso aqui É muita sujeira, cara Muita sujeira Nunca foi limpo, na verdade, né? Esse notebook já é antigo Ó aqui, ó Tá vendo, galera? Então agora eu vou dar uma limpada ali certinho Vou limpar aquela parte ali também da entrada de ar Vou trocar a pasta térmica que tá ressecada Fazer a montagem e o cliente quer que também faça uma formatação Música 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 Então, galera, essa aqui é a sujeira que eu tirei de dentro desse notebook, ó. Acabei de limpar ele. Não foi, assim, aquela limpeza profunda, né? Foi aquela limpeza, assim, mais básica. Mas, ó, essa aqui é a sujeira de dentro desse notebook, ó. Por isso que é bom, pessoal, tá sempre mandando fazer uma limpeza, uma limpeza preventiva, uma vez por ano. Aí é interessante mandar fazer isso. Olha o tanto de sujeira que tem no notebook. Aí, pessoal, ó, limpei aqui a saída do dissipador, ó. Ó, limpei aqui a saída do dissipador, tá bem enferrujado isso aqui. Aqui não tem jeito, pessoal. Aqui é cidade de praia, meu, aqui até a gente enferruja, cara. Limpei aqui na medida do possível, né? Não vai ficar 100%, mas tá bem melhor do que tava antes. E agora eu vou fazer a remontagem dele aqui. E aí 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 Galera Galera E aí E aí E aí E aí Beleza pessoal, isso daí é o notebook funcionando E agora com ventilação ali Do cooler, fazendo o seu trabalho certinho Então pessoal, eu vou parando o vídeo Por aqui, porque agora eu só vou fazer Um backup aqui e uma instalação Com o Windows 10, então isso daí vocês já estão Cansados de ver como se faz Beleza pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado Muito obrigado por ter assistido até aqui Se inscreve aqui no canal se você for novo Ativa o sininho, deixa o seu like se você gostou Se não gostou, deixa o seu dislike, não tem problema Compartilha esse vídeo pessoal Nos dá essa força, fortalece O nosso canal, nos dá essa moral Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo Tchau